Oi, galera! Vamos para mais uma trilha pedagógica, nossa trilha de hoje é de português. Vamos falar um pouquinho sobre pronomes possessivos e demonstrativos. Páginas 75 e 76. Acompanhe aí o vídeo para que vocês possam fazer essa tarefa aí corretamente, ok? Vamos lá? Preste atenção! Vamos falar sobre os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Pronomes possessivos. Como o nome já diz, os pronomes possessivos indicam posse em relação às três pessoas do discurso. Agora uma tabelinha aí para vocês. Quem quiser pode pausar o vídeo e copiar. Vamos a alguns exemplos. A minha mochila é de unicórnio. Então aqui nós temos o pronome possessivo minha, que está no feminino e no singular, porque concorda com o substantivo mochila. Meu cachorro é muito esperto. Aqui temos o pronome possessivo meu, que está no masculino e no singular, porque concorda com o substantivo cachorro. Agora, você trouxe seu caderno? Nós temos então o pronome possessivo seu, que equivale à terceira pessoa. Mas reparem que nós estamos utilizando você, que é um pronome de tratamento, que se refere à segunda pessoa do discurso, ou seja, com quem se fala. Porém, por ser um pronome de tratamento, a concordância é feita na terceira pessoa do singular. Por isso usamos seu. Além disso, vale lembrar que os pronomes possessivos também podem adquirir outras ideias. Por exemplo, minha mãe é linda. Aqui temos uma ideia de parentesco. Não se preocupe, minha senhora. Aqui nós temos uma ideia de respeito ou então de afetividade. Até porque não tem como nós termos uma senhora, não é? E aqui, por último, seu maluco, temos uma ideia de ofensa. Agora vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. São aqueles que indicam a posição da coisa ou pessoa referida em relação às três pessoas do discurso. Por exemplo, esta caneta. Está perto de quem fala. Essa caneta está perto da pessoa com quem se fala. E aquela caneta está longe das duas pessoas que estão conversando. Uma tabela importantíssima. Reparem que tem uma lacuna de posição no tempo. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente quer usar o presente, Se eu falo este mês, vou comprar uma blusa nova. Eu estou me referindo ao mês atual. Agora se eu falo esse mês que passou, foi ótimo. Estou me referindo ao mês passado, de um passado recente. Agora se eu digo esse mês que será ótimo, estou me referindo ao futuro, ao próximo mês. E se eu digo aquele Natal de 2001, foi incrível. Já estou me referindo a um passado distante. É muito importante essa tabelinha. Quem quiser pode pausar e copiar também. Aqui são outros exemplos de pronomes demonstrativos de alguns termos que são usados com esse sentido. Quem quiser também pode copiar e pausar o vídeo. Dica importante. Os pronomes também podem ser usados para evitar repetição na redação. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês. Coloquei até com as mesmas cores para vocês poderem entender. Mais um exemplo quando nós temos três substantivos. Reparem que dessa forma evita a repetição dos nomes. Fica bem melhor. Curiosidade. Além da classificação original, eles também podem ser pronomes adjetivos. Que são os pronomes que acompanham o substantivo numa frase. E eles também podem ser pronomes substantivos. É quando substituem o substantivo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês para entender melhor essa parte. Minha caneta é azul. Note que nós temos aqui um pronome possessivo adjetivo. Porque ele está caracterizando a caneta. Está acompanhando o substantivo caneta. Então é um pronome possessivo adjetivo. Outro exemplo. Aquela blusa é linda. Aqui nós temos aquela, que é um pronome demonstrativo. Note que ele também está acompanhando o substantivo blusa. Ou seja, está atribuindo de certa forma uma característica. Então nós temos um pronome demonstrativo adjetivo. E agora, por último, e não menos importante. Meu casaco é verde. E o seu? Aqui nós temos o pronome seu, que está substituindo o substantivo casaco. Então temos um pronome possessivo. Então galera, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Faz aí a tarefa corretamente, ok? Beijão para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.